Olá, aqui quem fala é o Wilson e seja bem-vindo ao nosso humilde canal, o Wilson chegando com as suas rapidinhas, os vídeos de aula muito curto, que certamente não vão tomar o nosso tempo, então dá para todos os inscritos assistir de boa, então vídeos de um minuto a dois minutos e meio, então são muito curto galera, são muitos vídeos que realmente não vai empatar você e fazer as suas rotinas diariamente, é um vídeo muito rápido, muito curto. Bom, vamos aqui uma palavra em inglês aqui no rodapé do vídeo, onde vamos aprender aqui a sua pronúncia e também o seu significado em português, né, essa palavra que é tão significado em português, né, tá certo? Mas antes eu gostaria de convidar a todos vocês ainda que não são inscritos ainda no nosso canal, né, a se inscrever, né, vamos aqui aqui, abraçar essa causa, ajudar esse projeto a crescer, né, deixar aí o seu like, assistir os vídeos e ativar aí o sininho de notificações para receber os novos conteúdos, ó, vamos aqui, ó, uma palavra em inglês aqui, ó, vamos a pronúncia, ó, vamos ter essa forma, ó, corse, 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 Ren Capital, pronto, já aprendemos a pronúncia, né, dessa palavra, já aprendemos a pronúncia dessa palavra, vamos saber o significado, ela tem um significado, essa palavra aqui, ela tem um significado, ela é uma palavra em inglês, ela tem um significado em português, né, que é a língua oficial aqui do país, né, chamada do Brasil. Ela pode significar uma palavra ou várias palavras. E assim sucessivamente. Vamos saber o significado. O significado curso, andamento, progresso. Então, curso, andamento, progresso. É isso aí, galera. Esse foi mais um dos vídeos aqui do canal Wilson Souza de hoje, galera. Então, antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite outra vez a vocês, que não são inscritos, a se inscreverem no nosso canal, deixarem o seu daqui, ativarem o sininho de notificações para receber os novos vídeos quando eu postar. Você será notificado. É por aí. Um forte abraço a todos. e até o próximo conteúdo.